Hoje vamos falar um pouco sobre acupuntura, acupuntura para câncer de mama. Essa é a tese de doutoramento da Ana Rita Novaes, médica, que há muitos anos trabalha nessa área de plantas medicinais, homeopatia. Não é, Ana Rita? Não é. Obrigado pela sua presença aqui hoje. Falar um pouquinho sobre a sua tese, que é uma tese bem interessante, que trata de um assunto que a cada dia mais aparece em casos relacionados ao câncer de mama. Fala um pouquinho para a gente o que te motivou a esse trabalho. Venho trabalhando com essa área já desde a década de 80, militando, e vinha trabalhando na área de políticas, pela minha experiência na gestão dos serviços da Secretaria Estadual de Saúde. E aí, quando eu resolvi fazer o doutorado, eu pensava em fazer alguma coisa também dentro dessa área, mas buscando uma pesquisa clínica, porque a gente vê que, fazendo esse link da política com a clínica, a gente vê que, por mais que existam trabalhos, por mais que o mundo todo tenha implementado várias dessas medicinas não convencionais, nos serviços, que essas pesquisas estejam aumentando um grande número de publicações, a gente vê que ainda existe uma dificuldade de compreensão dessas medicinas não convencionais, onde se inclui a homeopatia, onde se inclui as plantas que você citou, e a medicina tradicional chinesa, dentre muitas outras. Então, é importante que a gente possa mostrar dados, que possam sustentar uma ideia. Eu, hoje, posso dizer que eu tenho um resultado feito pelo método científico, que demonstra o benefício da acupuntura. Então, na verdade, a ideia era essa. Como que essa política se sustenta, como que a gente pode demonstrar esses efeitos e buscar a ampliação desses espaços? Você fala de política de saúde, né? É, política de saúde, porque, na verdade, a ideia surgiu a partir de como eu implemento essa política, né? E aí, eu fui fazer esse estudo clínico. É um estudo clínico que foi feito no Hospital Santa Rita, com mulheres dependentes do SUS, né? É a prevalência de mulheres com baixa escolaridade, com baixa renda e mulheres dependentes do SUS. E a gente via, né, na prática, a gente vê na prática um resultado muito legal, muito bom nos nossos consultórios. E aí, cabia assim, como que a gente vai mensurar isso? Como que a gente... Será que é possível, né, essa inquietação? E se for possível, como que vai ser? Vai ser duas sessões, uma sessão? Quantas sessões de acupuntura vão ser necessárias para você ter um resultado? Isso significa a melhoria com relação à dor? Não. Existem vários trabalhos em relação à dor, em relação aos efeitos colaterais da quimioterapia, mas o nosso estudo foi avaliar a ansiedade e o estresse das mulheres com câncer de mama. E aí, a gente vê, assim, tem muitos trabalhos que mostram que esses sintomas, eles estão antes do câncer. Ou seja, até que ponto que o estresse e a ansiedade, né, podem levar ao câncer? Isso era uma questão, né? E aí, o nosso estudo, ele avaliou justamente depois do câncer, né? Eu acho que esse antes também é bastante interessante. A gente levantou vários dados, mas o que a gente mediu foi a mulher no diagnóstico, quando ela tinha o diagnóstico, o médico oncologista ou cirurgião lá do Hospital Santa Rita, dizia do diagnóstico, ó, você está com câncer, e aí preconizava os tratamentos, né? Falava do tratamento, dos exames. Aí, nesse momento, eu convidava essas mulheres para fazer parte desse estudo. Sim, momento crítico, né? Na vida da mulher. É. A gente depois levantou uma pesquisa que foi feita no próprio serviço, que mostra que é o momento mais crítico. É no diagnóstico até a mastectomia, que aí significa, né, na maior parte das vezes, a mutilação, né, a perda de um órgão que está muito relacionado à sexualidade. Então, geralmente, esse período é muito doloroso. E foi justamente nesse período que a gente fez a proposta de fazer a pesquisa, né? Então, ao longo desse diagnóstico até a mastectomia, foram seis sessões de acupuntura. E aí a gente fez um estudo de um grupo controle, né? Um grupo fez acupuntura, que é o grupo plus, né? E o outro grupo não fez acupuntura. E aí a gente comparou os dois grupos. Ah, inclusive com análise mais psicológicas também? É, a gente fez análise a partir de dois questionários. Esses questionários, eles são validados internacionalmente. Tem várias pesquisas no mundo que utilizaram, que é o IDATE e o LSS, que eles mensuram os aspectos físicos, emocionais, bem-estar. E aí, para a gente ter um parâmetro, aí a gente faz análise estatística disso. E fizemos também uma avaliação laboratorial, que é um dado também importante para ver se a gente conseguia identificar algum parâmetro que a gente pudesse... Pô, a gente pode ver que esses parâmetros clínicos, eles se modificam com a acupuntura, que foi a medida do cortisol cérico, prolactina cérica e da IGA cérica. Então, a gente fez também antes da sessão, depois da sessão, no início do tratamento e no final. São dadas profundas, né? É, foi. É uma tese, assim, que eu falo que é difícil, né? Porque são muitos parâmetros, frequência cardíaca, pressão arterial. Então, assim, são muitos parâmetros, mas que, na verdade, assim, foi muito interessante, porque quando a gente cruza esses dados, a gente vê que o resultado, né? E hoje o método que é mais aceito do ponto de vista da academia é o método científico, que é o método estatístico. E a gente conseguiu provar, né, do ponto de vista da estatística, que o resultado foi significante. Ou seja, quem se submeteu à acupuntura teve uma melhoria. Teve uma melhoria dos sintomas de estresse e uma melhoria dos sintomas de ansiedade. Certo. Essas análises, normalmente, são solicitadas pelo médico que está fazendo acompanhamento do paciente que teve um câncer de mama, a paciente. Na clínica ou na pesquisa? Na clínica, normalmente, né? É, se você não fosse olhar pelo lado da pesquisa, assim, você pegar esses dados, tabular esses dados, mas o próprio clínico, ele pede nessa avaliação normal ou não? É, uma coisa que a gente, assim, né, tem uma coisa que a gente fala na pesquisa é que a importância da gente privilegiar os aspectos psíquicos. Geralmente, o que a gente vê nos tratamentos oncológicos, pelo menos nos dados que a gente levantou, é uma distância muito grande entre o tratamento oncológico e o tratamento mais integral. Essa, talvez, seja, assim, um dos ganhos da acupuntura. Porque, como a medicina chinesa, ela não separa corpo, mente e espírito. Então, não pode, não dá para você fazer uma acupuntura descolando, né, o físico. Você tem um exemplo, você tem uma dor. E essa dor, ela pode estar no seu braço, mas ela tem uma implicação com você, né? O que levou essa dor? Ou para onde vai essa dor? É, a acupuntura tem que tocar essa parte. É isso que, assim, na pesquisa, né, a gente vê que a melhora, ela se dá no outro aspecto. Por exemplo, quando você fala de ansiedade. A ansiedade, ela está ligada com o seu bem-estar, com a sua qualidade de vida. E aí a gente vê essa integração. Não é uma melhora específica, mas é uma melhora que a gente vê nos relatos, nos depoimentos e no próprio, onde a gente mediu, que existe realmente um benefício. Certo. Ana Rita, vamos para um rápido intervalo. Voltamos já com a nossa entrevista. Fique conosco. Fique conosco.